Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Daniel e galera sejam super bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje estou aqui de volta com GTA né galera, como vocês podem ver eu estou no nível 1 ainda né, porque estou afim de mostrar para vocês aqui hoje como ganhar o dinheiro né no GTA e como fazer as coisas né cara, então vamos lá, eu quero girar a roleta aqui né, eu só tenho que ver o que tenho que fazer para girar a roleta, pera aí Beleza lá, paguei 500, galera, primeira dica que eu dou para vocês aqui para quem não tem a Premiere Edition, caso você tenha a Premiere Edition meu querido, vou botar um card aqui para você, para você já começar direto no vídeo da Premiere Edition beleza, aqui eu estou querendo ensinar a como começar a jogar o GTA sem a Premiere Edition beleza, então galera, primeiramente girar a roleta aqui do cassino né, entra no cassino, é, girar aqui para poder ganhar alguma coisa né, porque a gente ganhou o RP o dinheiro, o dinheiro, esse negócio, para quem está começando, isso aqui é ouro meu querido, então vamos lá, ganhei 10 mil RP beleza, subi para o nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, aí, ó, só de primeiro aqui eu já subi para o nível 6 galera, beleza, então, é, para quem não conhece, a localização do cassino é aqui, aqui ó, no mapa, beleza, só você apertar o Start e marcar aqui que você vai para o mapa, beleza, então vou começar aqui, já vou sair aqui do cassino para poder começar as missões, beleza galera, e meu objetivo aqui galera, vai ser começar a comprar um motoclube né, para vocês poderem, é, ficar com a mesma coisa que o pessoal da Premiere Edition, então, onde eu vou conseguir isso, ó, o meu objetivo aqui vai ser conseguir, é, deixa eu ver aqui, quanto custa cada coisa né, aqui, esse aqui é o motoclube da Premiere Edition, eu prefiro esse aqui que ele é 210 mil, tá bom, então assim, é, se você quiser comprar esse aqui, não vai fazer diferença, porque como vocês podem ver, é só 10 mil, 10 mil a gente consegue muito rápido né, então, meu objetivo é comprar esse aqui, eu estou com 533 mil, mas vocês não vão começar com isso, obviamente né galera, vocês, é, tem um, vão ter, menos porque, é, eu aqui já tenho o personagem secundário né, esse dinheiro do 500 e tanto aqui, é o dinheiro do meu personagem primário, na verdade, beleza, então, vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer, vai ser, é, evento né, de, dobro de XP, como vocês podem ver aqui ó, tem missão aqui, de despach, essas paradas que ficam com esse símbolozinho de dois vezes aqui, então, qualquer evento que tiver com esse negócio, vocês aceitem galera, porque, vale muito a pena, beleza, beleza, porque, principalmente pra quem tá começando agora né, então, vale muito a pena, então, a primeira dica que eu vou dar pra vocês é essa, beleza, aceita qualquer evento que tiver com dois mil, dois mil não, dois vezes mais pra você poder fazer, ok, segunda dica que eu vou dar galera, eu tô aqui no nível 6, e apareceu essa missão aqui ó, aleatória na sessão, pra roubar essa carga aqui, vocês roubem que vocês vão ganhar 20 mil, é, pra poder gastar né, 20 mil normal, ok, então, no começo galera, não se preocupa tanto em comprar arma, não se preocupa tanto em comprar carro, se preocupa em focar no motoclube, beleza, que é aquele negócio lá, e outra coisa galera, quando você começa, você começa totalmente sem sangue, beleza, olha meu sangue como é que já foi embora, você é louco, os caras me dão um time aqui, eu já morro, tá, vou ter que pegar esse carro azul aqui, ok, oxe, carro errado meu querido, Beleza, agora eu tenho que levar para o local de entrega, né Beleza galera, consegui Beleza galera, consegui Caraca, não tá entregando, mano. Ah, entregou. Beleza, galera. Consegui entregar aqui, beleza? Vem um cara atrás de mim aqui agora. Toma ali na cara que ele não conseguiu pegar, né, a mercadoria. Mas eu entreguei aqui as duas mercadorias, beleza? Vai subir aqui uns 20 mil na minha conta, mais ou menos. Deixa eu ver quanto eu vou receber exatamente pra poder passar pra vocês. Que eu tô ensinando duas formas, né, de poder entregar. Tipo, seria essas mercadorias aí e fazendo XP em dobro, beleza? Eu ganhei cerca de 20 mil, né? Eu acho que eu ganhei 20 mil. Eu tava com 530 e tanto, né? Então, o outro método, galera, é vocês participarem da missão do Gerard aqui, ó. Eu vou botar aqui a missão pra vocês poderem ver, né? Então, aqui na missão do Gerard, galera, tá no modo fácil, beleza? Mas eu recomendo jogar no modo difícil que você ganha mais dinheiro, mais rápido, beleza? Então, aqui na missão do Gerard, galera, eu ganhei 25 mil e 40, beleza? Só que esses 25 mil e 40 estão cortados pela metade por causa do modo fácil, ok? Isso aqui tá no modo fácil, não no modo normal nem no difícil. Se você fizer no modo normal, vai dar 50 mil. Se você fizer no modo difícil, vai dar uns 70, 60 mil. Por aí, beleza? Então, galera, essas foram as dicas que eu tava querendo dar pra vocês. Procurem sempre um item igual esse aqui, ó, de 2xRP e 2x dinheiro que vocês vão se dar bem na missão, beleza? Vai dar bastante dinheiro, né? Então, assim, se vocês fizerem 4 missões dessa aqui, praticamente vocês estão feitos porque vão ganhar o dinheiro do negócio, né? Então, assim que comprar o Motoclube, vocês seguem, né? A risca ao que eu fiz no outro vídeo, beleza? Que o kart tá em cima do Premium Edition. Porque o que que acontece? Assim que vocês pegarem essas partes aqui, pegar o Motoclube, vocês vão poder vender as paradas lá e vão dar muito mais dinheiro. Se vocês estiverem com outras pessoas, melhor ainda porque vai ter o apoio delas, né? Vai ser mais fácil de fazer, compreendem? Então, é isso aí, galera. Espero que eu tenha ajudado com essas dicas aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like, se inscrever se não for inscrito, beleza? Se quiser se tornar um membro pra ter conteúdo exclusivo aqui do canal, acesso exclusivo na aba Comunidade. É só clicar embaixo também na parte de membros, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima, galera!